Meus irmãos, recolhei-vos no silêncio de vossas moradas. Elevai frequentemente para Deus os impulsos dos vossos pensamentos e dos vossos corações. Exponhai-lhe vossas necessidades, vossas fraquezas, vossas misérias. E nas horas difíceis, nos momentos solenes da vida, dirigí-lhe o apelo supremo. Então, no mais íntimo do vosso ser, ouvireis como uma voz vos responder, consolar-vos, socorrer-vos. Essa voz vos penetrará como uma emoção profunda, fará talvez brotar vossas lágrimas. Vós, porém, levantar-vos eis fortificados e reconfortados. Vós, porém, levantar-vos eis fortificados.